Eles acham que sabem, né? Mas sabem porra nenhuma. Ahn... O que mais? Laerte Rocha BR, seus comentários são foda e sem argumento pra sonista. Canal show são 100% Xbox no grau. Porra, Laerte. Valeu demais. Salve, salve. E com esse comentário aí, finalizo o vídeo de hoje. Acho que acabou aqui as mensagens. Muito obrigado. Quem quiser me adicionar, Megamed Tag, tá aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Aqui, Megamed Tag. Pode me adicionar aí, galera. Valeu aí por acompanhar o canal, por mandar mensagem. Por você ver que eu leio. Vamos ver se eu vou conseguir responder a todos assim, desse jeito, né? Valeu pelas mensagens. Galera que manda dúvida. Ah, como é que eu faço isso? Tá acontecendo isso? Não sei o quê. Tem o nosso grupo oficial. Podem tirar suas dúvidas lá. Não só eu com meu perfil oficial lá, original, mas outra pessoa pode ajudar. Porque eu não sei tudo também, né? De qualquer problema, qualquer coisa. Então, galera, continuem no Xbox. Xbox tá destruindo. Microsoft investindo pesado no console. Todo mês uma feature, uma atualização, uma coisa nova. Sempre, né? O Play 4 tá ali estagnado no tempo. O Xbox já tá com 16. Por exemplo, 16 caras podem entrar no chat ao mesmo tempo. Estão com um projeto aí pra colocar até 64, cara. É sensacional. Xbox aqui não tem nem comparação. O PlayStation 4 meio que pegando poeira. Joguei dois jogos, dois, três jogos. Que eu cheguei a zerar. E mesmo assim que é um jogo fácil, né? Porque é um jogo fácil e rápido. Porque você pega um Killzone. Que é um jogo chato. Jogo ruim. Cheguei na segunda e terceira fase ali. Já falei, puta, não dá, cara. Comprei o jogo e falei, não dá. É muito ruim. Não dá pra jogar. É muito ruim. É tão ruim que desanima jogar. Eu dei ordem também ali. Zerei 100% em cinco horas. Joguei o Green Fandango, né? No Play 4 também. Que era um jogo que eu curti lá em 1999, eu acho que lançou, né? Então eu era criança ainda. Joguei o Green Fandango. Agora rejoguei. Bacana e tal. Mas, tipo, não melhora. Podia eu ter feito um remake, né? Algo mais bem trabalhado. Até a dublagem é a mesma. Da época. Então, foi esses dois, três jogos. E no Xbox One eu nem comento, né? Pra quem que acompanha aqui minhas conquistas aqui. Você vê que eu zerei muito aqui. The Witch, Zerei, Gears, Mortal, Fifa, eu jogo. GTA, Star Wars, Dark Souls, Letra Compatibilidade. Rocket League, Smite, Halo 5, Halo Master Chief Collection, Forza Horizon 2. Você vê que eu tenho os exclusivos. Rise, Ori, Definition Edition eu peguei agora. Eu já tinha zerado o primeiro. Dead or Alive, Titanfall, Harry Replay, Tobey Raider, Killer. Então, você vê aqui que eu realmente tenho jogos exclusivos do Xbox. Jogos multiplataforma. Comigo não tem essa de... Ah, igual sonista, né? Ah, Drive Club é melhor. Aí você vai na conta do cara e o cara não jogou Drive Club. Ah, lá, 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 lá. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu pelas mensagens. Todo mundo que manda mensagem. Muito obrigado. Tamo junto. Team Xbox. Tiff desligando. Tiff desligando. Tiff desligando. Tiff desligando. Tiff desligando.